Aperto firme A mão A fundo arado na terra As anos que planto nela Canta a cigarra e o som brilha E enquanto rasgo a coxilha Nunca é tarde Me diz ela Aperto firme Sempre firme no meu posto Vão chungando no meu rosto As barangas do som e bem Eu sou igual ao arado Que anda sempre de arrasto Pra que plantei no seu rosto Sementeiras De fatura E em própria Veja a desventura Do seu destino Canta a cigarra e o som brilha E enquanto rasgo a coxilha Nunca é tarde Me diz ela Canta a cigarra e o som brilha E enquanto rasgo a coxilha Nunca é tarde Me diz ela Que coisa pode importar Por medo ou indiferença Pra que vive a experiência De miséria e solidão Rasgando o ventre do chão Buscando a sobrevivência Rasgando o ventre do chão Buscando a sobrevivência Canta a cigarra e o som brilha E enquanto rasgo a coxilha Nunca é tarde Me diz ela Canta a cigarra e o som brilha E enquanto rasgo a coxilha E enquanto rasgo a coxilha Nunca é tarde Me diz ela Aperto firme a mão A fundo do arado na terra A fundo do arado na terra A fundo do arado na terra Faz anos de blanco neve A fundo do arado na terra Amém A fundo do arado na terra Obrigado.